Na Eneva, nós estamos com as portas abertas para o futuro. Acabamos de incorporar a Focus Energia e passamos a contar com um dos maiores ativos solares em construção no Brasil, o Futura 1, em Juazeiro, na Bahia. Vamos seguir investindo e reforçando nossa posição para a transição energética brasileira. Como você pode ver, estamos crescendo sem parar, trazendo novas soluções em energia e opções cada vez mais completas. Eneva, uma nova energia transformando o Brasil. Eneva, uma nova energia transformando o Brasil.